Gosto tanto de você, Miau! Doraemon, tá na hora do jantar! Qual é o problema, Doraemon? Você tá doente? Eu posso tá doente, mas eu também posso não estar. O quê? Prontinho! Está gostoso, Doraemon? O que foi? Não gostou? Qual o problema, Nobi? Eu não sei. Mas isso é meu! Tudo bem, você come demais mesmo! Tá! Doraemon! Toma, lava o rosto com água fria! Obrigado! Qual será o problema com o Doraemon? Ai, mãe! Mãe! Ah, o monstro! Não! Sou eu mesmo! Mas o que você tá fazendo? O quê? Sou um gato em forma de robô! Mas isso não é bom! Mas isso não é bom! Não é bom! Ei! Qual é o problema? Hein, Doraemon? Eu tô encrencado! Como assim, encrencado? Você tá de brincadeira! Deixa pro nome! Deixa pro nome! Deixa pro nome! Doraemon! Me desculpa! Eu não vou mais rir de você! Então me diz qual é o seu problema! Eu juro que eu vou fazer o que eu puder pra te ajudar, Doraemon! Sério? É, sério sim! Eu tô falando a verdade! Bom, é que... Você tá apaixonado por uma gata? Eu não tô rindo! Mas será que ela também gosta de você, Doraemon? Ah, eu não sei o que ela acha! Por que ela se apaixonaria por mim? Por que você não pergunta pra ela? Oh, não! É que eu tenho vergonha! Não tenho por que você ficar sofrendo! Pergunta pra ela! O quê? Tá tudo bem, vai! Tá bem, tá bem, tá bem! Ah! 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 É aquela gata? Ah! Não seja tímido! Ah! Lá vou eu! Ah! 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 Miau, 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 miau Ei, o que foi? Doraimo! Ei, para! Para! Ai, eu sou um bobo, muito bobo! Calma, Doraimo! Eu sou um bobo mesmo! Mas o que você disse para ela, hein? Feliz Ano Novo! Nossa, isso não foi legal! Mas eu também falei do tempo! Eu expliquei que o clima está bom porque não está muito calor! E nem está muito frio! E o que ela respondeu? Então ela olhou para o meu rosto e disse que não gosta... De gatos gordos! Ela não gosta de caras de bolacha! Não gosta de caras de bolacha! Calma, Doraimo! Mas como ela disse isso? Ela me disse isso pelo olhar! O que? Volta lá, Doraimo! Você é um homem! Ai, por que você está com esse olhar, hein? O valor de um ser humano está no seu interior! Mesmo que seja um gato com forma de robô, não se parece nada com um gato! Não tem motivo para se envergonhar! Eu acho que não pareço um gato! Ah, não, não! Não é isso! Eu só estou falando para você ser mais confiante! Fica tranquilo que eu vou te ajudar nessa! Você está falando sério? Eu estou falando sim! Vai ser bom se você der alguma coisa para ela! Eu acho que esse espetinho de peixe é muito bom! Eu vou embrulhar bem bonitinho para você entregar para ela! Com certeza ela vai gostar! Você, Nobi, vai se encrencar com a sua mãe! Não se preocupa! Você é sempre bom para mim! É o mínimo que eu posso fazer! Mas e se ela gostar? Ela vai ficar caidinha por você! Caidinha por mim! É! Muito obrigada, Nobi! Calma, Doraemon! Lembre-se que a conversa é muito importante! Você tem que ter uma ou duas histórias engraçadas, entendeu? Histórias engraçadas? Uhum! Conta uma para mim, vai! Ah, eu sei lá! Assim de repente? Vai, você consegue! Bom, deixa eu pensar! Ah, o clima hoje está realmente agradável, né? Esquece esse negócio de clima! É, qualquer tempo é tempo! Fala sobre outra coisa! A situação do mercado financeiro! Alguma coisa sonhadora! Eu tive um sonho em que eu comi cem Doraiaques! Não, né? Eu sou um bobo! Muito bobão! O que está fazendo? Olha, esquece essa conversa! A sinceridade é mais importante! Sinceridade? Doraemon, a pior coisa que você pode pensar é que você é um bobo! Tenha confiança e pense! Eu sou o número um! Não existe gato superior a mim em nenhum lugar do mundo! Olha, eu não diria o número um do mundo, mas... Tirando o gato em forma de robô, eu sou o segundo ou o terceiro! É isso mesmo, Doraemon! É isso aí! Eu venho da era da ciência do século 22! Muito bom! Hum, é isso aí! Eu sou o incrível! Tudo bem! Dessa vez eu vou dizer a ela o que eu sinto! É isso aí, Doraemon! Aí, pra onde você vai, cara de bolacha? Você é muito bobo, seu gato redondo! Eu acho que ela não vai gostar de mim! Calma, Doraemon! Eu sou um bobo! Não, não é assim! Peraí! Eu vou te levar num lugar! Isso mesmo! Eu vou te dar um exemplo! Peraí, Nobi! Sim? Oi, garota bonita! O meu nome é Nobi, tudo bem? Eu sei o seu nome! Eu gostaria muito de ser o seu amigo! Mas já somos amigos! Viu? É fácil! É mesmo! Isso é só uma lembrancinha, tá? Por favor, aceite! Ah, obrigada! Então é assim que você faz! É só dar pra ela como quem não quer nada! Entendi! Mas o que é isso, hein, Nobi? Su, você é muito legal, interessante, esperta e linda! Ai, que fofo, Nobi! E não esqueça os elogios! É muito importante! Como ousa dizer isso, Nobi? Ai, não! Espera um pouco! Eu preciso falar mais coisas! Tipo o quê? Su, eu nunca te disse, mas eu faria qualquer coisa por você, sabia? É sério? Oi, Su, você quer brincar comigo? Que bom! Eu tô procurando alguém pra cuidar da minha casa! Obrigada por se oferecer! Isso não saiu como eu planejei! É! E o que eu faço agora? Ai, eu não sei, Doraemon! Resolve isso você! Mas você não vai me ajudar? Oi, Kitty! Não, se tem alguma coisa pra dizer, então diga! Então eu já vou subir aí, tá, Kitty? Tá bem! Então... Miau, miau, miau! Miau! Miau, miau, miau! O quê? Também tá feliz por sermos amigos? Não é justo eu ficar na casa da Su! Silêncio, vocês dois! Fiquem quietos!